Música Eu imagino, não é ruim não, como é que deve estar Música Gente, olha isso, pelo amor de Deus Música Viker Música Música E aí, Galvão? Olha aí, Galvão, olha o novo rio do Baguari agora aqui, ó. Esse aí é a nova indenização do Baguari, vai ser essa agora, viu? Olha aí, olha o rio, olha os peixes africanos, baga-africanos, tudo que é tipo de peixe, olha aí. Galvão! Got it.